Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, 1TB Shop e EGVG Mall e bom vídeo para todos. Vamos lá, vamos iniciar aqui então, a versão proibida do Poderoso, a versão que a Sony não quer que você veja. Já larga o like aí se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, para que a gente possa continuar trazendo essas versões proibidas para o YouTube. Vamos lá. Tchau. 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 Tá bom esse boneco mesmo, não muda a porra nenhuma mesmo? Foda-se, não muda nada, não muda nada, não muda nada Valeu Wesley, pelo Prime cara Remover remendo Packers Módulo de acoplagem elétrica Quando eu cheguei tu disse que não era nada sério Tinha certeza Cara Essa versão proibida tá bonita hein cara Pegar Pegar Monitor da Gigabyte que vai pintar aqui no canal, é o monitor gamer hein, fica de olho aí Cara Ó, tá rodando em 60 quadros Liso, liso, liso Ó Eu pago o combinado, nenhuma migalha a mais Nesse caso pode pegar as minhas ferramentas e se virar Beleza, dá licença O quê? Você já sabe o que vai fazer? Vou fazer uma gambiarra para desviar do acoplamento O compressor vai ficar rodando sem parar Talvez pife Que, ó Quem foi que te perguntou? É Que, ó 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 Vamos ver agora como é que tá o desastre, hein. Bom, tá no PS5, né. Porra, tá bonito, cara. Tá lisinho, tá lisinho. Bom, dá pra você ver que o Draw Distance é meio zoado, mas no PC também é. No PC também é. Olha lá. Tu vê as paradas se construindo. O cara voando, né, é normal. Vamos sair. Olha lá, a cabeça do cara tá sem cabelo. A gente vai chegando perto, o cabelo vai se construindo, viu. Mas é muito perto. E uma coisa que eu acho bizonho é essa sombra, cara. Não é? No PC assim também é o pulo. Olha lá. Pica, né. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Quando o nego consertar o jogo, o nego vai consertar isso aqui, o cabelo do cara. Olha, que tu chega perto e ele vai se construindo. Mas isso aqui, o boneco, vai ser esse aqui eternamente. Porque pras pessoas esse boneco tá bom. Isso tá bom. O que tá ruim são os bugs. Né. Vamos dar uma olhada por aqui no Rei 3. Lock it. Trancado. Olha o Dedé. Aqui, coisas do tipo você pular em cima do cara, ó. Isso daqui é oficial. É pra ser assim. Tá ligado? É pra ser assim. As pessoas não reclamam disso. As pessoas reclamam de outras coisas. Eu reclamo disso. Pra mim o jogo pode ter todos os bugs que tiver. O boneco voando. Nada disso eu... Pra mim foda-se. Foda é ver aquela sombra ali, ó. Ó. Isso que é foda. E no PC é assim também. E a dublagem desses personagens, desses NPCs, estão muito ruim. Mas a dublar... Isso faz a gente achar que a dublagem do jogo tá uma merda. Mas os outros personagens... Tirando o Jack... Não tá ruim não, cara. Né? Tirando os outros personagens... Tirando o Jack, os outros personagens tá bem maneiro a dublagem. E aí, danadas. Que que você tá querendo? Que isso, cara? A salsicha ficou voando. Viu? A salsicha ficou voando, mano. É, eu não sei se essa versão aqui tem mais bug do que a do PC. A do PC é toda zoada. A polícia aparece do teu lado. Né? Um monte de defeito. Valeu aí, Walter! Oito meses... Cinco meses, cara. Caraca, essa sombra é uma pica, mané. Olha essa sombra, cara. Caralho, viu? O boneco saiu voando, mané. Olha isso aqui. Alô! Agora, pessoal, me parece... Vamos dar continuidade aqui à missão. Né? O jogo tá rodando liso, 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 liso. Né? Não é a versão... Com melhorias. Do PS5, né? É a versão idêntica do PS4, pelo que eu ouvi. Mas tá rodando liso, liso, liso. Pra mim, cara... É jogável essa merda aqui. Valeu aí, GB Gouveia! Olha o carro voando também, não? Ah, ele tava voando de longe, ó. Olha lá. Porque a roda vai se construindo, ó. Valeu, Sapokermite! Vamos entrar aqui. Agora, uma parada, cara. Controlar... No controle... Cara... O que é isso, cara? Tá igual aqueles russos que se jogam na flecha do carro? Ah... Ah... Tá igual a saída. Pô, do carro aí, cara. Que isso, cara? Ah... Tem uma parada muito doida na versão do PC. Vamos ver se tem aqui também. É isso aqui, ó. Ó... Ah... Tem um poste ali, ó. Vou só encostar, ele vai desmoronar. Vamos ver se acontece aqui também. Genial. Aqui também, ó. Ó, ó, ó. Ó... Aí, aí. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Aqui também, aqui também. E não, aí me fudi. Aí foi real, hein. Ó o borrachão. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Tem mais uma árvore grande aqui, ó. Só pra vocês verem que isso é bizarro, ó. Ó, 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 ó. No PC também acontece. Vamo lá, maluco. Nego tá hateando forte o jogo, né, cara, o Cyberpunk, né? Eu acho que as pessoas estão percebendo que elas não... Que elas não gostam mais de... De jogo em primeira pessoa. Elas estavam esperando uma inovação que é impossível. Me liga mais. Ok. Isso aqui é muita experiência em primeira pessoa. É, controlar o carro ficou maneiro, cara. Cheguei. Vamos correr e sair do carro. Vamos ver o que acontece. Vamos correr e sair do carro. Vamos ver o que acontece. As empresas e as pessoas estão trocando detalhe por conteúdo merda. Detalhe por conteúdo merda. É isso que estão fazendo nos jogos hoje em dia. O jogo tem um milhão de missões merda para você fazer. Um milhão de missões merda. Detalhe? Não tem nenhum. É um jogo em primeira pessoa genérico. O carro já está construído já de novo. Estava com o vidro quebrado agora está tudo bom. O maluco consegue pular um carro. O maluco é o BJ Penn. Já viram o BJ Penn? BJ, ele se abaixa na piscina e consegue pular na borda. maluco. Pular direto igual um sapo de dentro da piscina na borda da piscina. Faz isso. Tipo assim, é um jogo que se você não liga para porra nenhuma pega e segue a história principal. Só que é aquela porra para você seguir a história principal você não precisava enfiar um monte de conteúdo merda no jogo. Agora, o jogo está rodando muito bem, cara. Passou. Só queria saber mesmo. Prime, na hora da batida. Valeu, André Vidya. Igor Ant. Aê, cara. Valeu aí pelo Prime. 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 Mais um Prime CR-7. Lucas Araújo. Para de reclamar, velho vagabundo. Hermanito. A história do Hermanito é foda. Olha o helicóptero. Foi embora. Aqui, esse cyberpunk só tem um sol mesmo, né? É planeta Terra, né? Cyberpunk, né? É planeta Terra ou é outro planeta? Marte. Terra plana. Olha essa árvore grandona aqui. Vamos ver. É maciota. É maciota. Essa aqui não destrói. Não destrói. Não destrói. Se você não quiser ver porra nenhuma... Tipo, vai jogando, cara. Porque eu tenho certeza que a história deve ser maneira, entendeu? Vai jogando. Se não te atrapalha, joga. Ainda mais se tiver no PS5. Tá funcionando, cara. Tá rodando muito bem. Só a resolução que parece mais baixa que é no PC mesmo. Verdade. Conduz o veículo para a área de inspeção. Agora. Permaneçam o veículo. A verificação de segurança começa em pré. Não estou gostando disso. Não estou gostando disso. Caralho, cara. Nem cabe no carro comigo, maluco. Manifesto comunista. Deixa eu ver. Marcado como PNC. Ótimo. O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita. Sabem que estamos contrabandeando? Eles estão prestes a descobrir. Olha o maluco bugando lá atrás. Valeu, Angel Fenix. Tá com a grana do suborno. Se a gente quiser que a galera faça a vista grossa para os nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Tá com o chip card com o suborno? Ah, é, é. Eu esqueci disso aí. Ah, mas é óbvio. Vou deixar o motor ligado para caso dê alguma merda. Faz isso. Vamos abrir o motor. Vamos abrir o motor. Deixa o motor em pele para poder ouvir. Se vocês tentarem cruzar a fronteira, abriremos fogo. Prossiga para a sala de interrogatório. As outras áreas são restritas. Se estiver cortando alguma arma, guarde bem aqui. Trabucão. O pagoa se apresenta na sala 2. Sala 2. Sence. Papelado. Conheço as regras. Tá tudo aí. Pode ser que sim ou que não. Veremos. O que tá transportando? Tá tudo aí. Tudo? Se tiver algo errado, é só falar. Eu sei que dá pra resolver. Não falei nada ainda. A questão é, vai ter alguma coisa errada pra eu encontrar? Se tiver algo errado, é só falar. Eu sei que dá pra resolver. Ah, não. Para mim, ele não... Não falei nada ainda. A questão é, vai ter alguma coisa errada pra eu encontrar? Ficou faltando uma coisinha no manifesto. O suborno. não é da sua conta. Acho que isso não é da tua conta. É nisso que você acredita? Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Digo a mesma coisa. Pode ir. Seu parceiro está te esperando no carro. Digo a mesma coisa. Não esquece de levar os seus pertences também. Vou pular em cima de você. Só de sacanagem, seu merda. O que é isso, cara? Já te falo. A gente tem que ir embora daqui. Cara, está funcionando. Ah, no PS4 é 15 quadros? É foda, né? O maluco da alfândega estava muito em cima. Isso não é normal. Não que nem ele. Tu sente o cheiro da treta? Dirige, Jack. Só dirige. Bernardino chegando. Não me parece bom. Pare o veículo imediatamente. Vamos dar o tempo. É pra já. Você está transportando propriedade corporativa contrabandeada. Repito, pare o carro. sacaram a arma, mano. Caralho. Caralho. da frente, cara. Caralho. Fudeu. Anda, me. Anda, me. O cara roda, filho, no carro Caralho, é muito difícil, mano, a gente controlar essa porra no controle Toma Essa parte é maneira Melhor do que a outra que eu comecei lá Que isso, cara, a polícia tá ali atrás, cara Que beleza Mene calaveira Porra, lembrei quem parece Parece o jovem de negócios, cara Essa dublagem Não parece o jovem de negócios Você vai pagar a minha taxa de transporte A gente passou da fronteira A gente passou da fronteira Não parece o jovem de negócios Você tá achando que eu vou esperar na boa vontade Eu acho que foi ele que dublou Você me enganou Perdona-me E aí, e agora? Agora a gente dá uma olhada Abre aí Cara, tá tudo bonitinho Caralho Tirando essa desgraceira Que é o jogo mesmo Que isso aqui Isso aqui tá bom Pra todo mundo tá bom Isso aqui é perfeito O que a galera tá reclamando É da textura Que tá ruim A galera tá reclamando disso Isso aqui tá bom Isso aqui tá perfeito Isso é perfeito A galera tá reclamando É do Jack Wills Ai meu caralho Tá escrito Arasaka na caixa Tamo roubando a galera da pesada Então deve valer um uedinho da pesada Não creio Uma iguana? Eu acho que é uma iguana do Caribe Porra Cutucar a iguana Será que dá pra tirar uma grana com ela? Claro Vamos nos dar muito bem Vamos? Sim, parceiro Meu amigo Qualquer canal da cidade Arrancha um becil louco Por uma joia rara dessas Mas é uma pena Não, não deu creche não Não, não deu creche não, cara Não tenho planos por enquanto Não tenho nenhum plano Passei os últimos anos viajando pelos estados com a minha família nômade Devem estar te esperando em algum lugar Não Decidimos seguir caminhos diferentes Deve ser difícil não ter ninguém te esperando Não, não se preocupa Te ajudo a arranjar um teto Tu precisa de uma caça Importante ter a quem recorrer Sabe? Como a família Talvez você encontre a sua em Natsiri Nunca disse que eu precisava de ajuda Nunca disse que eu precisava de ajuda Caralho, acordou, mano Apertar a mão do Jack Caralho Pra mim o lagarto ia morder ele, mano Não, é que ele tava sentado É que o V tava sentado Eles ficam amigos, né? Isso que eu quero mostrar aí, né? Que eles ficaram amigos e tão zoando pra caralho, né? A chica que estamos procurando está nesse prédio Devem estar com os penderros que sequestraram ela Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso É, é aquela parte que se repete Um negócio aqui Caco de treinamento da Militech Caso você queira dar uma Aquecida nos seus passos de dança E aí, vamos treinar com alvos? Enviar? Não Nada de tutorial, cara Sem tempo, Jack Talvez depois Tudo bem Tudo bem Manhã Manhã Vambora Agora é aquela parte Cara A versão do PC Tá mais bonita assim, mas Não tá feio não, cara Tá normal O que vocês estão achando? Larimundo Não, eu não sei Dá pra jogar com controle no PC Eu joguei também Cheguei a jogar Mas é foda Porque chega uma hora Que você tem que atirar nos caras E é uma merda Aqui Outra desgraça É essa porra aqui Extremamente idiota HACK Porra Abrir porta Desativação remota Caralho Hackei aí Ah, hackeou Tipo assim Pra que botar isso, né? Pra que? Ah, uma arma igual, né? Valeu pelo Prime Luke Muniz Ah, eu perdi 300 Prime, mano Nesses dias de férias aí Eu vou assim mesmo Vou atirando com o dedo mesmo Igual O parceiro meu, mano Pai do Jarrão Carlinho Dedo solto, mano Caralho O maluco mandava ir a já O maluco atirava até com o dedo Ele apontava pros outros assim, ó E atirava Caralho Tá atirando, mano O cara O cara tá igual Aquele maluco do Clint Eastwood Tá igual o Clint Eastwood, mano Ainda tem rapina por aí Mata tudo Passa o rodo Não é pra colocar o arroba em risco No tiro a tiro E nem pra levar o maluco nas costas Pode crer Nem fudendo É de 700 mil Não sei se no Se no Não, nada de t-bug Nada de t-bug Não vai tentar não Esqueci de falar Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil Te mandei os detalhes dele Porrado, seja nosso grande pai do céu E o nosso convidado, Carlinho Um inteligente alfibre Que promove o uso de nossos tigres Então, eu queria conversar sobre o implante mais exclusivo e procurado do mercado hoje em dia O Helic dá a saca de um bom Mas, talvez seja melhor ajudar a nossos telespectadores a ter uma vez Posta de cordão enterrado Terceira vez já Vou trocar uma palavra com a chefia Ah, mas vou Tipo assim, quando acontecem algumas coisas assim Quando você senta Que aparece ele sentando Tipo quando eu sentei na cadeira Ou então quando eu sento lá no bar Com o V A câmera fica na cabeça A câmera só não fica na cabeça Quando você tá andando Por quê? Porque aquilo tudo lá foi feito pro jogo Aquilo tudo lá foi feito como novidade pra cá Mas o jogo em si é genéricão Pegou lá de algum lugar que tava pronto já E fez Não fiz nada Não fiz nada, hein Não fiz nada, galera Não fiz nada Não fui eu Não fui eu Ó No PC parece que realmente tem mais pessoas Não fui eu Não me fiz nada Não fiz nada Não fiz nada Incomparar Quase que Fui Sai daí Pôrra Vamo dá uma volta Cara, tá, valeu aí pelo Prime Chama o IG Chama IJG É nóis, valeu voltar Chama IG Valeu, cara Nove meses Valeu pelo Prime Leuze Ah, valeu Cara Tô funcionando bem no PS5, cara Não tá Cidade viva, porra Né, mas no PS4 Tu queria o quê? Tu vai jogar Watch Dogs Legion É assim no PC Watch Dogs Legion É essa quantidade de NPCs aqui no PC, cara Valeu, Arle Lopes E aí E aí E aí E aí Supostamente armado e perigoso, atacou vários moradores de rua. As autoridades de Night City ofereceram uma defesa para neutralizar a ameaça. Gente que nem você tem sempre o que vender. Qual vai ser? O cara vai ser o cara olhando pra mim, mano. Olha isso aqui que eles não vão consertar. Bom, galera. Que isso, cara. Caralho, que jogo é só calvoz? Esse aqui? Isso, cara. Parece arco. Olha o cara de rua. Olha o cara com um soco, cara. Que isso, cara. Meu Deus. Só calvozado. Rápido! Você ainda tem uma chance. Rápido! Você ainda tem uma chance. Rápido! Você está... só de passagem? As coisas vão melhorar. Toma, gordão. Não, nem ferrando. Isso, não. Não, nem ferrando. Quebrou o pescoço do gordo. Quebrou o pescoço do gordo. Caralho, não dá pra sentar o cara. Não, não. Prime! Valeu, Will. Caralho, é gordo tá... o gordo ficou... Caralho, é gordo... Ficou rastejando, mano. vacilo que isso cara? que porra é essa? ah você não será perdoado por matar o gordo cara vou derrubar só mais esse poste derrubar o semáforo será que da? dá semáforo caralho mano é um jogo muito bizarro cara o que vocês acharam cara a Sony fez certo em tirar esse jogo da da PS não tirou mesmo ou é mentira tirou né é cara a história é boa a história é boa uma porra será que o jogo não vai voltar a ser vendido cara? no PS4 será? vai voltar valeu Breno Kaminsky valeu Breno Kaminsky nove meses cara cavaleiro de ouro a Microsoft tirou também? ok 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 ok